Fala galera, tudo beleza? Neil Hayden aqui trazendo mais um vídeo. Antes de ontem eu já fiz o vídeo dos games with gold de outras regiões, né? Pra quem não assistiu ainda, recomendo vocês assistirem aqui, tem 12 jogos free aqui pra vocês pegarem. E o vídeo de hoje, algumas coisinhas que faltaram pra vocês pegarem aí. Aqui eu deixei já pinado nesse vídeo o link dos jogos aqui pra vocês pegarem. É uma porrada de jogo aqui, né? Quem perdeu assista aí, eu vou deixar o link no comentário fixado, né? E no vídeo de hoje vamos colocar aí as promoções no final de ano e do Natal aí. E mais 3 jogos gratuitos pra vocês pegarem pra sempre. Não precisa nem ser assinante aí de Live Gold e Game Pass. É pra todos pegarem, beleza? Acompanha o VG, galera. Recomendo vocês darem uma olhada, pessoal. Começou ontem, no dia 16, a promoção Contagem Regressiva aqui na Xbox Live. As promoções de Natal se assemelha muito com algumas promoções que tivemos na Black Friday no mês passado, né? Tô aqui no site de promoção Games, né? Como são muitos títulos, muita coisa aqui, eu vou deixar o link pra vocês pegarem, aí vocês veem mais detalhado, né? Aqui os jogos 360, jogos do Xbox One embaixo. Deem uma olhada nesses que tão amarelinhos, os amarelinhos são o menor preço já visto na Live, né? Dos jogos, por exemplo, Fallout in New Vegas, R$8,83, né? O menor preço registrado nele. E tem muita coisa aqui, mano. Eu vou deixar aqui pra vocês pegarem Assassin's Creed, Back to the Blood, muita coisa barata pra vocês pegarem aqui. Olha, olha o tamanho disso. Imagina se eu fosse citar um vídeo nisso aqui, ia dar mais de uma hora. É só pra avisar vocês mesmo, daí eu deixo o link pra vocês olharem. Beleza? Vamos no que interessa no vídeo aí agora. Então, galera, iniciando aqui temos um jogo da Artifacts Mundi. Até me surpreendeu, esse jogo tá gratuito. Pode ser um bug, né? Porque os jogos da Artifacts Mundi são sempre caros, sempre R$54,00, R$60,00. Esse aqui é o último, que saiu, o Queens Quest V, Symphony of the Dash. Esses jogos que você coleta os itenzinhos, as coisinhas no cenário ali. Lembra aqueles jogos do celular, né? Bastante, aqueles que você caça os itens, né? E ele tá gratuito aí, cara. Vamos olhar aqui no trailer. A arte visual desses jogos é bem bonitinha, cara. É bem feitinho. Daí é aquele jogo que você fica ali explorando, né? Pegando item e tal, pra quem curta, né? Jogo 1000G fácil. A franquia Artifacts Mundi sempre coloca, né? Isso aqui é um trailerzinho mais cinemática, né? Pô, não tem gameplay aqui. Deixa eu passar pra frente um pouco. Até que um trailer mais cinemático não tem uma gameplay fixa, né? Aparece um pouquinho aqui. É essa tela mesmo que você joga aqui no jogo, né? Faz ali, explora os cenários, bop, bop, bop. Beleza, não vou me logar tanto. Dá pra todo mundo resgatar aqui. Eu não tô com nenhuma conta logada. Ele tá gratuito aqui. É só vocês pegarem. Próximo game aqui, alguns já devem ter pego, né? Um Enlisted. O jogo de guerra aí do... Tá disponível no Xbox Series. Series S e Series X. Porém, tem uma notícia boa pra galera aí. Já mostro aí pra vocês. Deixa eu ver o trailer aqui. Pra quem não... Não quer gastar aí 300 pau em Battlefield, em Call of Duty aí, né? E o Battlefield desse ano, pelo amor de Deus, cara. BF 2042 veio flop demais. O Call of Duty Vanguard veio... Veio com preço muito elevado também, né? Não agradou tanto a galera, né? Galera tá mais jogando uma Warzone. Aí um bom jogo de guerra aí pra vocês jogarem, cara. Cheguei a dar uma testada nesse jogo já. Tem mais um trailer em cinemática, né? Até quero ter gameplay, cara. Essa loja nova aqui do Xbox não gostei, velho. Tá muito travada. Depois vocês veem, hein? Vou deixar o link. Resgatem essa versão no Series. No lançamento só tinha essa versão, né? Porém, uma notícia boa pra vocês. Foi lançado agora o Enlisted por Xbox One também. Ele só tinha na nova geração, né? Pra quem tinha no console Series. Porém, agora tem a versão do Xbox One. Se você tiver com o FAT, o S, o One X. Você já consegue baixar também aqui. Que lançou agora essa versão aí. Mesmo trailer, mesma coisa. Esses são os três jogos que vocês pegarem, galera. Só pra complementar o vídeo da Gold, né? Uma noticiazinha rápida aqui, ó. O Call of Duty Vanguard, o multiplayer, tá gratuito. De ontem, né? Dia 16. Vai até domingo aí. Pra vocês baixarem, jogarem. Tá disponível aqui. Tá dia 21. 10 mapas multiplayer, 4 modos. Festive Fervor, o evento de Holiday aqui, pra vocês pegarem. O jogo tá em promoção também, tá 181 reais, né? Eu peguei no lançamento, o 259. Não joguei tanto. A campanha dele é boa. Quem quiser testar os zombies também. Mas o multiplayer não me agradou tanto, né? Prefiro usar o Cold War mesmo ali, o Black Ops 4, o Black Ops 3. Mas fica aí a dica pra... Testem aí, tá gratuito, né? Aí vocês veem se vale a pena pra vocês ou não. Beleza. É um vídeo complementar, galera. Só complementando os jogos que estavam gratuitos na Gold, né? Mais três opções pra você aí. Uma dica do Vanguard, as promoções aí do final de ano. Aproveitem, bastante coisa boa pra... Pra vocês comprarem, né? Caso vocês estejam esperando algum jogo. Deem uma olhada na listinha do Promoção Games aí. Resgatem os joguinhos que eu deixei aí embaixo no comentário fixado. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo que eu respondo todo mundo. E é isso aí. Qualquer coisa, segue minhas redes sociais aí do lado. Me adiciona na live, manda uma mensagem. Vamos trocar ideia, vamos jogar junto. E é isso aí, galera. Agradeço que acompanha até aqui. Deixa um like aí no vídeo, uma curtida. Compartilha com um brother aí que tem Xbox que não saiba desses jogos, né? Pra ele pegar também. E é isso aí, galera. Sem mais delongas. Até o próximo vídeo. É, um Feliz Natal pra vocês aí. Provavelmente eu não vou trazer mais vídeo aí. Boas festas, felicidades. E agradeço por acompanhar o canal nesse ano aí, né? Estamos voltando aos poucos aí, na medida do possível. É isso aí, galera. Boas festas, final de ano. Bom Réveillon. Tudo de bom. Paz e saúde sempre pra todos vocês aí. Beleza. Valeu. Bom Réveillon. Transcrição e Legendas Pedro Negri.